Eu tô aqui vendo coisas que só imaginava em filmes. E você? E pra gente seguir, vamos ampliar a nossa discussão. E chama agora um painel muito especial, porque mostra como tudo isso está bem pertinho da gente. Tenho a honra de convidar para o nosso território, Rodrigo Michel de Moraes, subsecretário de tecnologia da informação do governo de Goiás, e Anderson Soares, diretor-geral do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e professor da Universidade Federal de Goiás. Fique agora com o painel Inteligência Artificial para Todos, simplificando e humanizando a tecnologia. Primeiramente, queria agradecer o convite a todo o time que realmente trouxe o governo por uma discussão de neurociência, de cidadão, de transformação digital, de inteligência artificial. Eu estou como subsecretário da Secretaria de Tecnologia, Informação e Inovação do Estado de Goiás. Estou aqui com o meu amigo professor Dr. Anderson, que é responsável pelo CEIA, Centro de Excelência e Inteligência Artificial do Estado de Goiás, e uma das entidades mais respeitadas a nível mundial de inteligência artificial. Começando a conversa aqui, Anderson, boa tarde, primeiramente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Começando, esquentando as turbinas aqui, vamos começar a falar sobre o trabalho que a gente tem feito. A gente tem uma parceria de triple hélice interessantíssima no Estado, que a Secretaria, o governo está puxando em conjunto, junto com a academia e com o mercado, de trazer uma melhoria de transformação digital, vamos dizer assim, para o cidadão. O objetivo, cada vez mais, é facilitar a vida e trazer de uma forma simples o que realmente pode ser entregue para resolver problemas, soluções, e que seja, assim, praticamente liso, né, assim. As pessoas usam a tecnologia sem tecnofobia, vamos dizer assim, para o Estado. A gente tem várias ações e planejamentos para os próximos anos em relação ao crescimento da inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui, Anderson, de um trabalho que a gente fez em conjunto. E aí eu queria, aí, a gente trocar, fazer um bate-bola aí de como que a gente pode fazer uma evolução e realmente trazer mais ideias aqui de serviços, né. A gente sabe que dados hoje é o petróleo, é o ouro, é o ouro da modernidade. Mas trazendo para um processo que nós criamos em conjunto, de entrega ao cidadão, foi o processo de reclamações, sugestões e realmente de, que é difícil receber, né, receber elogios, né, para o Estado, né, de todos os serviços que a gente entrega. Quando a gente procurou você e todo o time lá do CEIA, a gente trouxe da seguinte forma. Hoje a gente não tem um canal aberto com o cidadão, né, a gente não consegue realmente sentir o que a gente está fazendo como TI, se está sendo bom ou ruim, né. E aí, trabalhando em conjunto com o CEIA, nós vimos que a inteligência artificial poderia ajudar bastante nesse produto de entrega ao cidadão. Nós desenvolvemos em conjunto uma IA, né, uma IA baseada nos modelos, nos pilares de entrega. Realmente, esse serviço já está no ar e está funcionando. E a gente verificou que as pessoas realmente não querem somente reclamar, elas querem elogiar também, né. Então, assim, difícil a gente aceitar isso, né, como gestor e como, vamos dizer assim, criador de tecnologia. A gente acha sempre que vai realmente ter só reclamações. Mas o ponto mais importante, a chave mais importante que eu trago é da seguinte forma. Nós conseguimos identificar que as reclamações ou sugestões ou elogios não fiquem parados, né. Assim, todo mundo tem um problema na vida de algum serviço ou produto que você compra e deixa isso, quando você vai dar uma resposta, né, de cair no vácuo, vamos chamar assim. E nós conseguimos praticamente quadriplicar a quantidade de andamento, utilizando a IA, de reclamações e sugestões, né, de todos esses dados, e endereçar para o órgão certo, através de modelos de categorização e modelos de IA, com treinamento, todo esse processo que a gente sabe que isso acontece, e dar tratamento, né. Aí, Anderson, eu queria que se você comentasse um pouco, né, a gente realmente visse isso de uma forma assim, nós estamos escutando o cidadão, e a gente faz parte também, para um processo evolutivo de uma IA. Como que você vê uma próxima evolução, na parte, no caso aqui, estou dando exemplo somente da ouvidoria, depois a gente pode entrar em outros exemplos, nós vamos entrar em outros exemplos, como a IA pode ajudar cada vez mais que o cidadão não se sinta nessa área cinzenta ou obscuro no processo de que a tecnologia não está ajudando, né, tecnologia totalmente é uma coisa do mal, né, então, assim, aquele processo de tecnofobia e tal. Como que você vê isso aí dentro da IA, e se apresente aí, fala um pouco sobre o CEIA, trabalho espetacular aí que você tem fazendo dentro do Estado, no mundo e no Brasil. Obrigado, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou um dos coordenadores do Centro de Excelência e Inteligência Artificial, uma política pública extremamente bem sucedida, né, entre academia, governo e empresas. Hoje a gente tem contratos aí com 45 empresas privadas, sabe, contratos ativos, de promover inovação, né, e no final a gente resume aqui que o que a gente faz é construir produtos a partir de dados. Acho que isso resume bem o que a gente faz, né. Então, acho que esse exemplo que você trouxe aí, ele é bastante interessante, pertinente, porque a gente é conhecido por fazer coisas sofisticadas, né, por exemplo, nas palestras que eu dou, eu costumo mostrar robôs que a gente já construiu, vozes clonadas de pessoas, e a pessoa diz, nossa, meu Deus, mas é igual a pessoa falando, mas não, é uma IA falando, né, são coisas extremamente sofisticadas. Mas no final, isso tem que resolver o problema de alguém, e para alguém, né. Então, quando a gente fala de tecnologia, existe, claro, uma parcela da população que gosta de tecnologia, por tecnologia, e eu sou um deles, né, mas não dá para sobreviver disso, você precisa resolver o problema de alguém, e para alguém. E, eventualmente, as empresas nos convidam, os órgãos, os parceiros, Anderson, eu tenho esse desafio, esse problema, né, ou até mesmo me ajuda a entender esse problema, né. E a tecnologia, ela vem para ser uma ferramenta para nos ajudar a resolver algum problema, né. O exemplo que eu costumo citar, fora da tecnologia, é que a gente precisa se alimentar, várias vezes ao dia, inclusive. E a gente não está preocupado se aquele pão que a gente come de manhã, o arroz que a gente come no almoço, se utilizaram inchada, uma plantadeira, um carro de boi, ou um trator autônomo para fazer aquele alimento. Você quer o alimento com qualidade e preço acessível para matar a sua fome. Ponto. Qual ferramenta estava no meio? Ninguém aqui se importa, na verdade. Você vai no supermercado, você não pergunta sobre essas questões. Qual ferramenta foi utilizada para o trigo? Você não está preocupado com isso. Você está preocupado se o pão é bom, na verdade. E isso dá a tônica de como acontece essa resolução de problema com a tecnologia. Então, a gente precisa começar a olhar para os problemas e refletir sobre qual é o problema que a gente quer resolver e, aí sim, pensar em qual tecnologia pode nos ajudar a resolver esse problema. E, eventualmente, esse exemplo que você colocou pode parecer simples no primeiro momento, mas quando você entra em empresas, sem citar nomes, mas já entra em empresas extremamente sofisticadas, conhecidas, famosas por suas tecnologias, mas que seus processos não têm algo nesse sentido. Ah, recebe aqui um monte de demanda, não consigo nem categorizar, nem entender minimamente, e aí isso demora, o usuário fica com a impressão de que ele se quer ouvido, porque pior do que você não resolver o problema de alguém, você dá a impressão que você não está nem aí para ele. Então, é um nível ainda mais profundo de aborrecer alguém. Imagina se você... Ah, eu preciso da segunda via do meu boleto para o IPVA. Pior do que não conseguir o boleto é ter a impressão de que ninguém está a mínima para você que isso é um problema seu. Ah, eu quero pagar. Daí, isso é um problema seu. Pior, pessoal, olha que situação um pouco esdrúxula aqui que eu estou colocando. A gente vive isso, né? A gente vive isso diária mesmo. Exato. Como cidadão, né? Porque a gente tem um papel duplo, né? A gente está de um lado como cidadão, do outro preciso ajudar a resolver problemas, né? Então, isso é um excelente exercício de que mesmo em problemas razoavelmente pequenos, você precisa dar esses primeiros passos no uso de tecnologia e nunca perder esse foco. Qual o problema que nós estamos resolvendo de fato? E dar essa percepção de usar essa ferramenta para atacar o problema. Senão, não adianta falar em tecnologia. Perfeito. Só complementando um pouco, Anderson. Nós lá no Estado, né? A gente fez, esse ano, nós fizemos, né? Nós fizemos praticamente 10 mutirões, né? Só explicar para o público o que a gente chama de mutirão lá no Estado. Praticamente é você tirar o Estado de um local, um estanque, né? Fechado, de uma secretaria e levar aonde realmente há necessidade, em áreas mais vulneráveis e marginalizadas, né? Aí você faz a movimentação de todas as secretarias que são realmente essenciais. Vamos lá. Secretaria social, secretaria DETRAN, tirar um RG, segunda via, e levamos até a população durante três dias e fazemos lá todos, entregamos esses serviços fisicamente, vamos pensar assim. Eu tinha uma ideia de que o nosso portal, o Expresso, né? Para quem tiver interesse depois de entrar lá, nós temos hoje 111 serviços digitais e vários deles dentro com inteligência artificial, né? Para entregar isso cada vez com mais velocidade, mais celeridade para o cidadão. Realmente fosse fazer um barulho gigante de que todo mundo ia usar, de que todo mundo ia trabalhar, falar do Expresso, falar, nossa, que bom que o agendamento do Expresso funciona bem. A IA me colocou na fila e cada vez que um desistiu, me colocou em posições anteriores, me disse o que realmente eu preciso tirar de documento, né? Então, assim, todo aquele processo lindo, tecnológico de ver, como você mencionou. Cheguei lá, uma fila de oito quarteirões, né? O volume de pessoas, assim, primeiro que eu não tinha ideia de que tinha uma demanda gigante de atendimento. Quando eu falo gigante, é gigante desde corte de cabelo até pagar dívida, oftalmologia, mulheres grávidas com ultrassom. Então, assim, para quem não viveu uma ida em um mutirão, né? São Paulo também faz, todos os estados fazem esse trabalho social muito bem feito, né? E ninguém, ninguém, praticamente, perguntando na fila, né? Eu falei, deixa eu perguntar, ninguém sabia o que era essa tecnologia portal, né? E caiu uma ficha, e na hora eu falei assim, meu Deus, nós somos muito bons tecnologicamente desenvolvendo para a gente mesmo, né? Nós somos Python e desenvolvedor de UX, né? A gente é front-end, a gente é web designer, a gente faz tudo tão lindo, né? Mas a gente não está esquecendo de uma camada da sociedade, uma vez que o governo tem que ser neutro e aberto para todos, entregando serviço ao cidadão. de uma maneira, assim, muito, vamos dizer, exclusiva, né? Excludente, desculpa, não exclusiva, excludente. E aí eu falei, o que a gente vai fazer? Chamei meu time técnico na hora, eu falei assim, olha, ninguém conhece o que a gente está fazendo, né? Claro que tem a área da comunicação, mas eu estou sendo bem simplista aqui, ninguém conhece o que a gente está fazendo, ninguém conhece, você fala de IA aqui, as pessoas vão falar assim, meu Deus, o que esse cara está falando, né? De um portal tecnológico. Mas caiu uma ficha do seguinte ponto, Anderson, todos tinham celular, todos, 100% das pessoas que estavam na fila tinham celulares, não estou dizendo que eram celulares de última geração, mas todos tinham. E a ideia foi, vamos tentar trazer uma solução que realmente atenda essas pessoas. A gente não precisa de uma IA no front-end, vamos dizer assim, agora, para essas pessoas, mas a gente consegue trazer, por exemplo, um serviço, né? De que possa ajudar o cidadão nessa inclusão como WhatsApp ou como Instagram, né? Como que você vê essa migração, né? Porque eu tenho que atender, vamos dizer, metaversos, né? Aquela última conversa que a gente teve, mas eu tenho que atender também a pessoa que é vulnerável. Porque se você pensar, se o cara está indo no mutirão, vamos dar um exemplo aqui, se a pessoa está indo no mutirão, é porque ela não tem o dinheiro de pegar o ônibus de R$3,50 para pagar numa passagem para ir se deslocar até o caminho. Como que a gente vê uma evolução para que isso, a gente consegue em nível de governo, eu sei que o governo tem o objetivo de gerar emprego, renda, saúde, segurança, mais que isso, liberdade do cidadão ir e vir, para que isso realmente seja uma discussão mais palpável de estratégia. É isso que você falou é extremamente desafiador, por exemplo, quando a gente chega numa empresa para ajudá-la com o desafio, a gente sempre pergunta qual que é o seu público, qual que é a sua audiência, qual que é o seu cliente. E aquilo já de cara segmenta o entendimento de para quem a gente está resolvendo ou quer resolver um problema. No caso do governo, é ainda mais desafiador que ele não tem essa opção. Você tem que resolver para todos. Por exemplo, acho que esse exemplo que você colocou muito bom. O Anderson, se possível, ele gostaria de renovar a CNH dele lá no Metaverse, sem sair de casa. Por videoconferência, se tivesse uma imersão no mundo, eu falei, caraca, vocês não sabem como é que é agora a renovação de CNH no governo. E eu saio falando bem. mas, ao mesmo tempo, e eu não sou um nat digital, tenho 39 anos, nasci no mundo analógico e vi esse mundo digital emergir e gosto muito dele, mas me viro bem no físico também. Mas eu sou filho do Senhor Divino. O Senhor Divino, cara, ele é um, uma pessoa de 60 e poucos anos, que não gosta muito de tecnologia, apesar de recentemente ter começado a usar, e a gente precisa renovar a CNH do mesmo jeito. Na verdade. Então, eu não posso dizer assim, não, Senhor Divino, agora o Senhor tem que entrar aqui no Metaverse, que nós só renovamos a CNH por lá. Olha que desafiador. Então, o governo, ele tem, ao mesmo tempo, um baita desafio, né, de usar tecnologias para todos, né, e ao mesmo tempo, isso independe de forma transparente para o usuário, porque o Senhor Divino, ele só quer saber se ele consegue ou não resolver de maneira não burocrática a CNH. Provavelmente, ele quer ir lá, mas ele não quer encontrar fila. Olha que desafiador. Então, eu posso usar a tecnologia, mas sem que ele saiba. Mas ele vai gostar do resultado, né, que é falta de fila, né, ser bem atendido, porque não está aglomerado, não tem tanta gente assim, etc. Não tem que ir em mais de dois, três lugares para resolver o problema, né, e o governo, ele tem essa particularidade de tudo lá, todos os problemas são muito grandes, né, porque tem que atender a todos. E isso, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade, já que tem todo mundo, né, de fazer também papéis mais inovadores e indutores, porque quem não, se não o governo, vai ter um público reunido de early adopters, né, de usuários, heavy users de tecnologia, a ponto de aceitar um processo de renovação de um documento do metaverso. eu acho que uma empresa teria uma boa dificuldade de reunir um público mínimo para testar uma tecnologia tão ainda em consolidação. Mas, lá no governo, qualquer coisa é muito grande, né, então você tem também, não só esse, essa ótica mais desafiadora, que é mais difícil, mas também de oportunidade, já que ele atende a todos, né, então mesmo nichos, né, acabam sendo um ambiente de indução, de desenvolvimento, e as próprias empresas podem se beneficiar disso, porque tem dificuldade de acesso a campos de experimentação e validação, olha que coisa, né, então a gente está falando um negócio que, um conceito que acabou permeando até a própria iniciativa privada, induzida por atores maiores como o próprio governo, né, e isso é um excelente exercício, um ótimo desafio que a gente tem pela frente, porque no final do dia, a transformação digital é o grande motor dessas mudanças que nós estamos passando, né, e existe uma questão geracional, então você tem aí, o, geralmente pessoas de 60 não são tão adeptas de tecnologia na média, os de 40 que se viram bem entre um e outro, se você tiver que se deslocar, você vai lá fisicamente, mas tem aí agora a geração de 20 anos que vai dizer assim, que eu tenho que ir lá no prédio, você está louco, né, É verdade, não, isso é fato, fato total. E isso nos coloca, né, num cenário da gente pensar o que vem aí nos próximos anos e nas próximas décadas. Na parte de Iá, né, a gente vê hoje um conceito que está sendo, assim, bem discutido, que é o caso da hiperpersonificação, personalização, né, que é você, vamos dizer, se transportar vamos dizer assim, mudar, né, para um multiverso, vamos chamar assim, com uma imersão virtual, tanto como em realidade, e trazer isso de uma forma de duplicação do Anderson, do Rodrigo ou da pessoa, né. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que é bem interessante, já partindo para o cidadão mesmo, para a parte mais, eu repito essa frase várias vezes, que a guerra não é mais tecnológica, a gente tem tanta tecnologia hoje, você sabe bem aí dentro do CEIA e das máquinas que realmente tratam esse processamento de dados aí, de todos os dados dentro das empresas privadas e do governo, esse conceito da idade é uma coisa dos públicos, né, bem interessante, né, se você pensar bem, né, uma criança de 10 anos que joga um Fortnite, se você der um presente para ele, de todos, sei lá, 100 reais para você gastar, né, então imagine que ele tenha um processo, vamos dizer, ele seja um nerd, né, assim, e da escola ele não é bem aceito no mundo físico, né, aí a personificação, personalização vai trazer ele para um conceito onde ele praticamente, vamos dizer que ele joga Fortnite toda vez, né, você acha que ele gastaria esses 100 reais, vamos pensar assim, comprando uma camiseta para ir no outro dia na escola, onde ele é praticamente excluído, né, ou ele vai comprar um skin, né, vamos pensar no segundo mundo dele virtual, e vai trazer isso de uma forma, um avatar, trazer isso de uma forma de monetização para empresas privadas e para empresas que desenvolvam e tal, então assim, trazendo esse exemplo da parte cognitiva, né, a gente tem um mundo aí a ser explorado de uma hiperpersonificação cada vez maior, né, do que a gente está vendo, né, e quando a gente fala de uma realidade virtual, que a gente está, no caso de governo, né, a discussão que a gente tem, está se falando é trazer um metaverso, uma realidade aumentada em diversas áreas da sociedade, aí, vamos pensar educação, saúde, como que você vê que a IA encaixa essa parte de cognição, será que a gente não vai deixar de ter um processo de mudança, vamos pensar, de mercado, né, o cara, ao invés de comprar uma camiseta lá, ele vai comprar um skin, né, então assim, é um mercado que vai trazer, tem, assim, previsões de bilhões nos próximos cinco anos, né, e é um mercado, no meu entendimento, independente se é governo ou empresa privada, sem volta, né, é um mercado sem volta, nós temos que ir, então a gente já está pensando nisso, e você sabe disso, a gente está trabalhando em conjunto para trazer isso de uma forma bem estruturada, o que não sabemos, a minha pergunta sempre é o quando e por quê, né, por que que a gente vai para um mundo desse, um mundo hiperpersonificado, personalizado? Olha, é uma excelente provocação, eu acho que no início desse ano, não me lembro mais, no final do ano passado, até escrevi um artigo para o jornal de grande circulação aqui no Brasil, e a pergunta era muito provocativa, você aceita ceder os detalhes da sua vida em troca de um desconto? É uma pergunta provocativa, né, e a hiperpersonalização, ela precisa invadir a privacidade das pessoas, não há outra forma, eu preciso saber o que você gosta, você quer para personalizar, eu preciso saber se você está procurando trocar de carro, se você está procurando um skin, né, do seu avatar, ou se você está procurando uma camiseta, e é nisso que de fato a IA ela é muito competitiva para oferecer para as pessoas aquilo que elas querem, né, mas ao mesmo tempo isso tira e cerceia o processo de descoberta, eu vou citar um exemplo meu, ah, que bom, eu posso só ouvir as músicas que eu gosto aqui, de repente, mas, cara, eu estou cansado das músicas que eu gosto, eu perdi de um certo modo o processo de descoberta que eu tinha quando eu não escolhia intensamente aquilo que eu quero ouvir, né, então isso traz uma série de desafios, porque você pode ficar extremamente cerceado ali das escolhas, é diferente, óbvio, o Anderson consegue entender e controlar isso, cara, agora eu quero um pouco mais de descoberta, né, então eu como usuário heavy user de tecnologia eu consigo ver que eu estou com um problema ali e tratar isso, mas, obviamente, nem todo mundo, né, e isso muda muito o nosso ciclo de consumo, porque a gente está saindo da era do outdoor na porta da rodovia, na borda da rodovia, para a propaganda personalizada, e mesmo em meio de comunicação broadcast, aí, como da TV, você já tem soluções para isso, estamos assistindo o mesmo jogo ao vivo, mas a propaganda é diferente para nós dois, porque os nossos interesses são diferentes, né, isso é extremamente curioso e vai mudar muito as nossas relações de bens de consumo daqui para frente. É, eu não tenho dúvida nenhuma, o que a gente está vendo cada vez mais é trazer isso para um mundo, vamos dizer, de realidade aumentada, virtual, creio que a gente vai dar dois passos, né, Anderson, primeiramente, nível de governo de serviço essa parte de cognição. Primeiramente, a gente deve para uma realidade aumentada, né, vamos pensar assim, onde a gente vai trazer experiência na educação, a gente já tem um trabalho da IA, que vocês ajudaram bastante, né, criaram aqueles modelos da redação, né, de corrigir a redação de uma forma estruturada, né, ajudar o professor como instrumento, né, lembra que esse trabalho foi feito bem interessante lá com a Seduc, como instrumento de ajuda ao mentor, e não seria mais professor, né, a gente colocou até o nome, não me lembro, mentor, é o mentor, né, é o direcionador, o mentor, o professor seria um mentor do aluno e realmente indicaria gaps aí de melhoria dentro do que cada aluno precisa, então uma hiperpersonificação, vamos chamar assim, personalização por aluno, né, diferente dele realmente corrigir e passar, IA poderia ajudar. É, esse é um bom exemplo, né, porque, veja, a gente não está falando em substituir o professor, a gente está dizendo de o aluno está lá com insônia uma da manhã, no final de semana, ele consegue ter um feedback mesmo superficial da redação naquele instante de forma instantânea. Ah, tirei 700, pô, aí o professor entra em cena, claro, como nós vamos resolver essa dificuldade que você está tendo, né, eu acho que isso ilustra bem esse papel de você personalizar e você usar a tecnologia de forma, como uma ferramenta para atacar um problema, um desafio, né, e isso, na história da humanidade, todas as revoluções industriais foram nesse sentido, você construir uma ferramenta para fazer algo melhor, de forma mais escalável, né, então é disso que a gente está falando no final do dia. Dando só um outro exemplo aqui, que a gente tem trabalhado e eu estava vendo estudos de entrega na área de saúde, que me deixou bem, bem, eu vou dar três exemplos aqui, né, bem assim, eu fiquei de boca aberta, primeiramente é a parte de saúde onde o seu dispositivo, né, o seu óculos, o seu relógio, ele vai coletar o dia inteiro, não somente num processo, vamos dizer assim, ativo, correu, coletei, encaminho os dados, depois analiso, mas de uma forma de que durante a noite, na hora que você foi dormir, né, toda essa parte de estresse, emocional, saúde, né, e consiga realmente fazer essa correlação via IA, e no próximo dia ele vai te dar os diagnósticos, né, do que, como você está, vamos pensar assim, na hora que você acordar, baseado no dia anterior, é impressionante, né, e colocar isso de uma maneira que, assim, futuro, tá, futuro que já está sendo estudado, já tem quatro mil pessoas voluntariadas, realmente, para fazer esses estudos, onde robôs, dentro do seu corpo internamente, ele estaria realmente ativando células para mitigar um problema que você tem ou vai ter futuramente, então, achei fantástico o estudo nos Estados Unidos, né, óbvio, realmente está trazendo isso para cá, depois eu vou te passar as referências, Anderson, e a IA por trás trazendo isso de uma maneira estruturada, né, imagine que, assim, o dispositivo, a gente vê como uma evolução, né, aquele óculos gigante, no meu entendimento, aquilo ali, aquele dispositivo, vai ser usado por algumas, alguns produtos, né, mas a ideia de você usar um dispositivo real-time, IA, como que a gente vai conseguir tratar isso dessa forma estruturada, uma vez que, hoje, uma discussão que eu estava trazendo é, alguns estados têm máquinas para processar, e há outros não, por que não criar uma associação de grupos de IA dentro dos estados para que isso aconteça de uma forma estrutural, de uma entrega legal e tal. Perfeito, lembrando que quando eu me apresentei, eu me apresentei, olha, a gente pode se resumir a construir produtos a partir de dados, certo? Então, em alguns setores como esse que você citou da saúde, e alguns outros também, agronegócio, construção civil, eles são ditos como setores com transformação digital tardia, tá? Por quê? Porque a geração de dados não é tão disponível, ou seja, para você gerar dados de membros do seu corpo ou do seu corpo, você tem que ir até uma clínica, geralmente antes um médico, agendar um exame e coletar os dados do seu órgão, da parte do seu corpo naquele instante, mas o processo biológico é contínuo, ele não é discretizado, assim, ele dá, você, óbvio, descobre problemas ali, mas isso é uma gambiarra tecnológica temporária para a gente cuidar do nosso corpo, certo? E aí, esse conceito que você trouxe, ele é extremamente poderoso, porque ele pode ser generalizado para outras áreas, em que você precisa avançar na própria produção das informações para construir soluções ainda mais sofisticadas, no caso da saúde, o produto é tratar uma doença e não morrer, curar uma dor, mitigar algum inconveniente, tem questões de estética envolvida também, mas o processo, ele ainda é muito carente de dados e de informação, hoje, mal é mal, você mal consegue pegar o dado de um prestador de saúde e levar até outro, a não ser no papel, não é verdade? verdade, 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 e isso não, olha, não é diferente do desafio que o agro tem, você, uma boa parte, né, dos processos do agro, alguém vai lá, mede no instante de tempo e depois ele mede de novo, sabe lá, Deus, quando, né, então, da mesma forma, o ideal seria você monitorar lá seus tomates, né, para ilustrar aqui, e gerar dados de forma contínua, assim como no corpo seria o ideal, né, só que aí a gente começa a entrar na seara dos problemas e dos desafios que envolvem o que eu chamo de pacote completo da transformação digital, né, ou seja, você precisa evoluir o monitoramento, a geração de dados, você precisa evoluir a gestão das informações básicas desses processos e, lá na outra ponta, o uso de inteligência artificial que consome esses dados, né, então, a gente vai chegar lá, eu tenho uma absoluta convicção disso, a pergunta é do quando, né, então, no agro, no agro que tem questões, tem questões éticas envolvidas, mas são menos, um pouco menos complexas do que da vida humana, né, você já tem algumas coisas nesse sentido, extremamente sofisticadas, só não está tão popular, eu diria, tá, e na saúde também é só uma questão de tempo, já existem aí alguns devices que, essas próprias pulseiras, né, esses relógios inteligentes, eles são uma pontinha do iceberg do que vai acontecer dos cuidados da saúde daqui a um tempo, e a gente vai começar a entrar nessa, nessa nova era que vai ser um, vai mudar completamente tudo o que a gente sabe, né, em que você vai conseguir tratar o monitoramento, não só quando você tem um problema, né, mas de uma forma preventiva, né, a indústria conhece bem esse termo, né, ou seja, eu não quero que a máquina estrague para eu tomar uma ação, eu quero entender quando ela está prestes a estragar porque o meu prejuízo é evitado, da mesma forma, o corpo, eu não quero saber, cuidar do meu corpo só quando eu tiver uma dor nos portais, não, eu quero saber antes que eu tenha essa dor, como evitá-la, né, então, a gente vai entrar ainda numa era extremamente disruptiva nesse sentido. Você comentou da última fala que a gente se encontrou no final de semana passado, que a tecnologia, né, a máquina, né, vai demorar muito para substituir, muito, muito, vai demorar gerações aí para substituir o pensamento humano, né, então, assim, é artificial porque realmente precisa, né, de todo esse arcabouço de dados, né, e uma coisa que me, um ponto que me preocupa bastante, uma chave que eu acho extremamente importante, é o trabalho da linguagem, da epistemologia, vamos pensar assim, do discurso, né, em termos de, em todos os lugares, Anderson, você sabe que, assim, eu sou preocupadíssimo com o discurso, com a imagem que tem um discurso por trás, com o discurso em si, né, de colocar um produto de mercado, de colocar um produto e um serviço, independente se é governo ou se é empresa privada, e o trabalho que está sendo feito, que eu vejo que é vanguardista também, né, é a parte da linguagem simples, a gente fala de uma linguagem simples de uma forma, como que a gente estrutura isso, né, como que a gente traz isso para um processo de que a gente consegue se conectar, porque, no fundo, né, você conecta um produto a uma pessoa, né, baseada no que você está expondo, uma linguagem, né, não é somente você colocar um tênis na vitrine ou colocar um tênis no metaverso e falar assim, olha, criei um tênis aqui, né, a Adidas vendeu lá em uma hora praticamente todos os skins, né, que ela queria produzir, né, no metaverso, vamos dizer assim, lá no Fortnite, uma hora, quer dizer, ela teve uma conexão e teve uma linguagem para passar para o público, né, como que a IA e como que essa parte mais de cognição aí de trazer essa linguagem ao cidadão ou às empresas realmente vão revolucionar e como que você pensa nesse processo que a gente está trabalhando, né, como uma revolução de mercado aí nos próximos anos? Excelente, eu acredito que, assim, só para o público nos entender, a IA, ela teve essa nova fase, essa nova geração, os grandes avanços aconteceram a partir de problemas de visão computacional, ou seja, reconhecer objetos numa imagem, por isso que a gente está falando de veículos autônomos, eu não consigo fazer um veículo autônomo, você não consegue entender o que é uma placa, o que é uma faixa de pedestre, o que é uma pessoa, o que é uma rua, certo? Então, por isso que a gente fala de veículos autônomos hoje. E as coisas continuaram avançando, porém, o processamento de linguagem natural, ele veio alguns anos depois, mais ou menos ali, meados de 2015, 2016, isso lá na ciência, tá, gente, não estou falando em termos de produto, por quê? Porque a linguagem, ela é extremamente sofisticada e complexa para uma máquina. Pode parecer simples, é o que, mesmo uma pessoa analfabeta, se ela não tiver limitações biológicas de deficiência, ela fala e ela ouve, tá, então, é uma barreira menor para um ser humano, mas extremamente complexa para uma máquina, tá, por causa da subjetividade, da abstração das informações contidas na linguagem, e isso é um baita desafio quando você fala de inteligência artificial, né, então, e quando a gente fala de linguagem, tem esse projeto que a gente toca aí da linguagem simples, eu não tinha parado para me atentar que uma informação acessível para o Anderson é diferente, né, pode não ser acessível para o pai dele, isso é muito desafiador, né, e coloca problemas como se fosse a gente criando uma hierarquia de problemas, um problema dentro de um problema, porque não basta mais aí a entender que o cidadão quer, por exemplo, interpretar a demanda dele, né, é preciso também saber avaliar quanto a resposta que eu vou dar, é compreensível e acessível, olha que curioso, já é difícil para caramba fazer aí a responder certo, né, agora, agora ainda tem que demora, em máquinas, né, poderosas e tal, para fazer o treinamento, depois coloca em produção, ok, estou respondendo certo, mas será que certo para aquele senhor de 80 anos? Olha que baita desafio, né, então, a linguagem natural, ela trouxe, ela é mais recente, assim, os avanços, tá, e isso faz com que a gente esteja começando a pensar produtos agora, tá, então, a gente começou aí com uma primeira geração de chatbots, mas ainda vai acontecer muita coisa, de novidade. as pessoas praticamente não aderiram ao chatbots, poucas pessoas, né, a gente tem chat lá criados com IA, que, assim, as pessoas usam, né, mas, assim, ainda tem uma dificuldade, tem uma barreira, né, tem uma barreira. Sim, mas é que nos produtos, eu diria que os produtos estão consumindo a primeira geração do que aconteceu na ciência em processamento de linguagem natural, tá, porque existe esse gap mesmo, né, a ciência vai lá, mostra que dá pra fazer, e mesmo pra outros cientistas é difícil reproduzir e absorver aquilo. Antes, não agora, antes a gente tinha uma métrica aí de 10 a 12 anos entre o que acontecia na ciência em produtos. Hoje esse gap tá entre 3 a 4 anos, tá, então, mesmo assim, é relevante 3 a 4 anos. Então, os chatbots, eles tiveram essa curva da decepção, mas, mesmo assim, entregaram o valor, porque você tem dezenas de empresas, startups, que se sustentam disso, então, há consumidores na ponta, você não consegue resolver todos os problemas, mas uma parte deles. Mas uma parte deles. Então, no volume ali, se você consegue atacar 20 a 30% do volume de problemas, dependendo do processo, já é algo relevante. Entende? Perfeito. E aí, talvez a decepção seja, ah, mas eu esperava que toda a minha central de atendimento agora fosse por chatbot. Talvez essa foi o descompasso de expectativas. geralmente é, a gente joga todos os modelos da população em um só, vamos resolver o problema da comunicação e da linguagem do governo. O chatbot vai ser a solução única, porque as pessoas gostam de chatbot. É, mas não funciona assim, ainda não. Então, você começa assim, será que eu consigo tirar ali 20 a 30% da minha demanda do atendimento? Ou até mesmo, o exemplo que você citou anteriormente, eu consigo pelo menos entender minhas demandas? Olha só, né? E eu costumo ter o ditado do seguinte, a gente precisa sonhar em chegar à lua, mas precisamos ter a clareza do, do, de todos os degraus que tem para a gente chegar lá. Né? Então, assim, qual que é o primeiro degrau? Qual que é o segundo degrau? Qual que é o terceiro? E aí, a partir disso, a gente consegue medir efetivamente se a gente está progredindo. O que a gente não pode é ficar no mesmo nível. Isso a gente não pode. Agora, com que velocidade a gente vai subir essa escada? Essa também é uma questão bastante pertinente, né? Então, o que tem, assim, na ótica aí do chatbots é que, óbvio, suma ótica comercial, muita gente prometeu muita coisa e a tecnologia ainda não está. madura o suficiente nesse sentido. E aí, a pergunta correta que a gente tem que fazer é eu consegui tirar uma parcela do meu atendimento? Eu consegui levantar alguma informação estratégica importante? Né? E aí, você começa a dizer assim, ó, beleza, subi esse degrau. Né? E aí, ok, vamos para o próximo, vamos mirar os 40% agora, de demanda. né? E aí, você começa a ter um julgamento um pouco mais assertivo, né? Sobre se a gente está na direção certa. Porque inovar é isso mesmo, gente, né? A gente atende aqui muitas empresas e aí a gente já fez produtos muito bons que ajudou a empresa a ter crescimentos rápidos e todo mundo quer um resultado desse. isso, mas eu sempre pergunto, olha, você está preparado se não der certo? Né? E porque a inovação, né? Se a gente acerta o pouco, você não está inovando. É, o chatbot foi assim, ladeira abaixo depois, né? Assim, todo mundo tinha uma expectativa, mas o IA da ouvidoria foi praticamente uma surpresa porque as pessoas realmente se sentiram atraídas por um processo de que realmente tem o direcionamento e a gente manda para a secretaria e para o órgão que é uma entidade que resolve o problema. Não fico guardando no meu colo um problema, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso mesmo. Tem um projeto que a gente acabou de entregar aqui para a Procuradoria Geral do Estado, né? Ficava lá um exército de pessoas recebendo as milhares de citações e intimações todo dia e a gente colocou uma IA para fazer essa triagem. Então, chega lá o documento já encaminhado o procurador setorial que trata daquele tipo de demanda. Aí você coloca essas pessoas pois é um trabalho mais nobre, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí ela vai ajudar o procurador, né? Ok, vamos preocupar com o que é o objeto. Não há, né, ficar lá dez pessoas olhando se tem que ir para o setor A ou setor B, né? Então, foi um primeiro degrau extremamente importante para você aprimorar o processo, né? E extremamente complexo porque é cheio de subjetividade, a gente achou que seria mais fácil, né? Mas o mesmo e a gente descobriu no meio que uma mesma peça dependendo da movimentação que ela teve no processo muda o encaminhamento. Olha que curioso, né? Então, mesmo o ser humano ele erra na hora que ele vai classificar, né? Mas quando você traz a tecnologia você dá inclusive a luz sobre essas dificuldades. Olha que interessante. Legal, legal. Bom, interessante isso aí. Esse projeto não participa ativamente, mas assim, o time lá junto com o seu aí realmente falou muito bem e com certeza será mérito de grandes prêmios aí a nível Brasil afora e a nível mundial. Só fazendo um complemento que me angustia muito como vamos dizer um servidor de entrega de serviço é quando fica um marketing tão grande de uma palavra transformação digital, né? O que eu vejo assim, todo dia pro time, né? Que a gente tem que falar todos os dias, né? A transformação digital não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é porque você pinta uma parede de verde que você tem SD, né? Vamos chamar assim. Não é porque você dá o Ctrl-C, Ctrl-V num processo existente, né? E fala-se agora ele é digital mas você tem que mandar o cara aí localmente a pessoa, o cidadão e localmente num VAP de VOP de um poupatempo vamos chamar assim pra resolver o problema, né? Mas por outro lado a gente tem já tecnologia disponíveis aí que conseguem trazer um baita benefício assim que eu faço assim vou dar o exemplo da IA do projeto também dentro do Estado vocês estão trabalhando em conjunto que é o projeto vou chamar é o projeto Horas colocar o nome no projeto que é o projeto Horas realmente ajuda a identificar não somente estratégias de monitoramento de veículos dentro do Estado mas também ajuda a conectar através da IA cinco secretarias você consegue ver através da economia que está sendo trafegado em termos de vazão demanda e oferta de produtos dentro do Estado você consegue trabalhar com o Detran vamos dizer assim para realmente validar o que está sendo entregue você consegue identificar horários e picos que realmente tem necessidade de melhorias de infraestrutura de asfaltos você consegue identificar também tipos de produtos que estão sendo transportados ou carregados e por último você consegue ajudar o cidadão a identificar problemas estruturais ou problemas de trânsito ou veículos ou alguma coisa dentro do Estado a IA trouxe isso de uma forma estrutural vamos dizer assim que ajuda bastante ajuda bastante também esse processo esse projeto que vocês estão trabalhando em conjunto também traz o benefício de que a segurança do ir e vir está sendo monitorada muita gente não gosta você sabe disso a gente trabalha a gente trabalha direto porque assim eu tenho a câmera vai me multar tem um negócio de velocidade tem peso tem tudo mas assim é totalmente estruturado e o que eu vejo é cada vez mais essa estruturação nível de Estado de Estado de Brasil vai ser entregue vai ser entregue o que eu queria perguntar para você o que você pensa como centro de excelência inteligente artificial de próximos passos que você vê dessa conexão a gente vai ter carros autônomos eu sei que teremos mas nós não temos infra né Anderson então assim será que a gente vai ser o patinho feio de ficar por último a gente tem uma infra no Brasil dependendo do Estado tem Estados que realmente investem mais em infraestrutura tem outros que não ou você vê que isso não vai ter um boom vai ser exponencial com uma palavra bonita aí para que isso aconteça excelente questionamento eu acho que vai ser incremental tá acho que é muito complexo são problemas muito grandes e que mexe com a vida de muita gente para você fazer de uma vez né e eu acho que essa lógica que está dentro do guarda-chuva das cidades inteligentes a gente vai poder dizer ah na minha época a gente fazia desse jeito já está podendo né eu mesmo voltei para Goiânia em 2011 e eu não sabia andar de carro na cidade eu andava de ônibus na fase mais precoce da minha vida que eu morei aqui e até hoje eu uso o GPS navegação por extrema comodidade por quê? porque eu sei como é que está o trânsito eu avalio desvios e isso já é a primeira fase desse processo né e aí mesmo eu sei o caminho eu passo nele todo dia mas eu coloco porque se choveu o trânsito fica lento pode ter acidente pode ter protesto entende? já é a primeira fase disso a questão é que a gente vai entrar tá vai começar a entrar no que a gente chama de comunicação máquina-máquina então eu tenho um veículo autônomo ou semi-autônomo que se se todo mundo pegar um desvio o que vai acontecer com o desvio? o desvio também vai travar gente né que aconteceu hoje tá acontecendo que acontece hoje exato é você pega hoje todo mundo todo mundo vai pro mesmo caminho né todo mundo vai pro mesmo caminho aí você pega mas esse desvio aqui não era 15 minutos mais rápido e de repente você pega ele não caiu pra 10 caiu pra 7 né porque houve ali uma uma um paradoxo né que todo mundo acreditou na previsão e alterou essa própria previsão né então e aí quando a gente começar a ter a comunicação máquina-máquina isso isso vai ser ainda mais inteligente já é uma baita inteligência apesar de pessoas mais céticas como meu pai assim não GPS é fria não sei o que né ele prefere parar no posto e perguntar né mas e eu já sou daqui que eu sei o caminho mas eu prefiro eu quero saber como é que tá o trânsito no caminho né já é uma camada mas a gente vai ter uma próxima aí em que a 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 geração ainda mais sofisticada pra lidar que é o que a gente chama de sistemas de sistemas né é eu sei que pode parecer algo meio abstrato e culturístico mas a gente vai chegar é nesse estágio aí beleza deixa eu só eu sei que a gente já tá um a discussão é boa né a gente tem várias perguntas eu gostaria de de comentar contigo que eu vi um produto essa semana que realmente se tivesse disponível eu usaria que seria você participar de um metaverse uma uma realidade aumentada dentro de um campo de futebol assistindo o Fla-Flu a final dentro do campo então então eu vejo eu vejo isso de uma de uma forma a detalhe tá e se você tiver perto de pessoas que você conhece ele te conecta vamos dizer assim né eu tô lá assistindo e você tá junto comigo no mesmo campo ele conecta e através das câmeras ele consegue colocar vocês perto vamos pensar assim ele usa uma inteligência o Rodrigo é amigo do Anderson então vou colocar eles perto perto um do outro assim fantástico um produto de entrega de uma maneira estruturada e pra finalizar aqui a conversa o que que você vê em relação a vou dar um salto aqui a gente já conversou algumas vezes sobre isso computação quântica a gente já tá tratando muita coisa imagine a gente começar a assistir jogo de futebol virtual com realidade aumentada em qualquer lugar do Brasil assistir show participar do metaverso eu trazendo meu device em várias palestras que eu tenho ouvido as pessoas vão falar vai acabar daqui a pouco o celular não vai mais existir vai ser o dispositivo do óculos essa ideia de criar mesmo esses clusters de entrega de produto serviço para o cidadão como que a gente pensa isso aí nos próximos anos excelente eu acho que a computação quântica é uma nova geração quando a gente fala do hardware da computação quântica a gente tá falando de uma mudança extremamente radical pega todos os computadores que a gente conhece joga no lixo começa uma nova era já os algoritmos quânticos a parte de software quântico a gente consegue derivar pra utilizar em questões um pouco de mais curto prazo menos disruptiva e entra em mais uma categoria similar por exemplo do metaverso de coisas com alto potencial porém que ainda estão sendo construídas e aí algumas pessoas podem se perguntar assim mas então se tá pra frente não vou usar bom depende tem aqueles que gostam de ser os primeiros aqueles que gostam de ser os segundos e aqueles que gostam de ser os últimos e não há ninguém tá errado né e e aí cada cada modelo tem a sua vantagem e sua desvantagem né então eu entendo que no mínimo você pode trazer aprendizados bastante relevantes é e te força a pensar na resolução de problemas tá então pode ser que você chegue à conclusão de que você precisa é uma coisa um pouco mais simples mas só o fato de instigar a inovação você vai provocar e energizar os atores pra que aquilo seja atacado perfeito perfeito então pra finalizar aqui gostaria de agradecer deixar aqui que o governo o estado de Goiás realmente tá buscando cada vez mais entregar serviços de qualidade com eficiência e com uma linguagem né realmente pra entrega que as pessoas consigam utilizar e resolver problemas ou buscar acessibilidade de serviço usando o IA usando essa parceria junto com o C e o professor Anderson pra que realmente exista essa conexão do ser humano da parte de cognição não tão técnica né porque isso tá tudo embaixo pra entrega do ser humano e de uma forma transparente né e tem que ser né e tem que ser e objetivando sempre trazendo academia governo como o grande impulsionador junto com o mercado o startup pra que isso aconteça de uma forma o melhor possível e com melhores serviços à sociedade Anderson comenta aí sobre os próximos passos o que você achou do papo perfeito gente sempre um prazer né compartilhar com vocês e lembrando que assim tecnologia não é a primeira nem será a última grande transformação e evolução que a gente tá presenciando né e no final a gente tá sempre falando de resolver problemas de uma maneira mais mais efetiva mais barata maior qualidade a história ela pode ter NVS mas você aprende muito com ela e o que ela ensina é isso a gente sempre no final acabou usando pra resolver problemas e isso trouxe qualidade de vida pra humanidade em geral então essa essas novas transformações que a gente tá presenciando e nós somos muito sortudos talvez de estar aqui pra presenciar isso é disso que a gente tá falando no final do dia né como nos alimentarmos melhor como cuidar da nossa saúde melhor como nos ter uma mobilidade melhor né e isso faz com que a gente seja privilegiado de ver essas coisas acontecendo né e eu lembro de como eu tinha transporte quando eu era pequeno era extremamente extremamente precário né eu não vou comentar aqui pra não me entregar mas não fala não eu também já tô extremamente precário então pensamos aí que a conexão físico mental espiritual vamos pensar por esse lado vai acontecer de uma forma mais conexa nos próximos anos então vamos ajudar pra que isso aconteça cada vez mais obrigado aí mais uma vez obrigado pelo convite e só chamar novamente que estamos à disposição pra conversar e mais um bate-papo trazer mais informações obrigado tchau 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 Obrigado.